Fala pessoal, beleza? Bom dia. Eleições 2022 no estado do Ceará acabou de sair na manhã desta quinta-feira, dia 4 de agosto, duas pesquisas, uma da Real Big Data e a outra do IPESP, IPESP Ceará. E a gente vai falar das duas pesquisas aqui rapidamente para vocês. Na pesquisa Real Time Big Data para governo do estado do Ceará, Capitão Wagner tem 35%, Roberto Claudio 26% e o Mano Freitas já pontua ali atrás de Roberto Claudio com 21%. O Mano foi lançado praticamente uma semana atrás, uma semana e meia atrás, uma semana atrás, sua candidatura pelo PT e ele já pontua aí na pesquisa do Real Time Big Data. Quando os candidatos são associados aos seus padrinhos políticos, é o Mano de Freitas com apoio de Lula, chega inclusive a 30% e Roberto Claudio, apoiado por Ciro, marca 25%. Você vê a força do presidente Lula, na hora que indica o seu candidato no estado do Ceará, chega a ultrapassar o Roberto Claudio. A pesquisa Real Time Big Data, contratada inclusive pela Record TV para eleição do governo do estado, divulgada hoje, quinta-feira, mostra que Capitão Wagner do União Brasil tem 35% das intenções de votos, seguido pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio, do PDT, tem 26% dos votos e pelo deputado estadual, é o Mano Freitas, do PT, com 21% dos votos. Os prancos e nulos somam 9%, não sabem ou não responderam também, são 9%. O Real Time Big Data também testou outros dois contextos, colocando os nomes dos candidatos, em um dos cenários, ainda que aparece a delita Monteiro do PSOL, que desistiu da sua candidatura para apoiar o Mano de Freitas. Inclusive, ontem foi dado esse apoio do PSOL para o Mano. Quando a pesquisa assa o nome de candidatos aos seus padrinhos, tipo Capitão Wagner, com apoio do presidente Jair Bolsonaro, ele lidera com 34%. Em segundo lugar, aparece o Mano de Freitas, apoiado por Lula, com 30% das intenções de voto. Roberto Claudio, apoiado por Ciro, fica em 25%. Brancos e nulos somam 6% e não sabem ou não quiseram responder, somam 5%. No cenário espontâneo, em que os nomes dos candidatos são mencionados, Capitão Wagner registra 29% das intenções de voto, seguido por Roberto Claudio, por 11%, e é o Mano Freitas, com 9%. Camila Santana, PT, candidato ao Senado, também é citado pelos eleitores, com 2%, mesmo Camila não sendo mais candidato a governador. Atual governador Isolda Sela, sem partido, é mencionada por 1% dos entrevistados. Brancos e nulos somam 4%, os 4% não sabem ou não responderam 42%. Essa pesquisa foram ouvidos 1.500 eleitores entre os dias 2 e 3 de agosto. A pesquisa foi registrada pela Justiça Eleitoral sob o Código 06152-2022, e segundo o Instituto, o nível de confiança da pesquisa é de 95%, hein, gente? A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. Então, a gente vê essa pesquisa aqui foi da Record, né, da Record TV, e agora a gente vai aqui mostrar para vocês aqui a da IPESP. A IPESP também saiu agora, está tudo quentinho aqui. A pesquisa do IPESP Ceará, o Capitão Wagner tem 38%, o Roberto Claudio tem 28% e o Mano tem 13%. A pesquisa IPESP foi contratada pelo jornal O Povo, realizada entre os dias 30 de julho a 2 de agosto, e ouviu mil pessoas em todas as regiões do estado do Ceará. A pesquisa IPESP para o governo do Ceará mostra candidatos da oposição, Capitão Wagner, União Brasil, liderando a disputa com 38% das intenções de voto. Ele é seguido pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio, que tem 28%, e pelo petista é o Mano Freitas, do PT, que tem 13%. Os números se referem à pesquisa estimulada, isso é quando há uma pesquisa estimulada. Quando o entrevistado oferece as opções, a pesquisa foi contratada pelo O Povo e é a primeira a mostrar o cenário eleitoral do estado após o rompimento do PDT com o PT. Na sequência, aparecem Zé Batista, do PSTU, com 1%, e Serlei Leal, que também foi citado, mas não chegou a atingir 1% das intenções de voto. Os eleitores que pretendem votar branco e nulo, naqueles que afirmaram não votar em nenhum dos candidatos, ou que não souberam responder essa pergunta, chega a 19%. Isso é um número muito, muito alto, hein, gente? Então, a estimulada, que aqui você dá a opção, você dá os nomes, né? Na estimulada, o Capitão Wagner tem 38%, Roberto Claudio, 28%, é o Mano, 13%. E aí, a vinhada é lita, Zé Batista com 1%, o Serlei Leal do UP também 0%, não marcou nada, brancos e nulo 11% e não souberam responder 8%. O Senado, gente, aqui é bem bacana falar do Senado aqui, porque no Senado a gente tem as margens de erro dessa pesquisa estimulada de 13,2% percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95,5%. A pesquisa foi realizada entre o dia 32 de agosto. O IPESP ouviu mil pessoas com 16 ou mais em todas as regiões do Estado do Serrava por telefone, via sistema CAT-IPESP. A pesquisa foi contratada pelo povo, inclusive está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, alguns números. A espontânea, gente, a espontânea, é aquela pesquisa, a espontânea é aquela pesquisa quando o entrevistador não apresenta opções. Capitão Wagner lidera com 28%, Roberto Claudio 12%, é o Mano Feitas 8%. Então, o ex-governador Camilo Santana e Isolda, eles foram citados na espontânea, mesmo eles não podendo responder. O que é que a gente vê nessas duas pesquisas aqui? O que é que a gente vê nessas duas pesquisas? A gente vê que o Elmano e o Roberto Claudio, eles já estão ali, meio que dividindo os votos progressistas, os votos da centro-esquerda já estão dividindo ali. Mas a gente vê já a força do Lula nesse momento em indicar um candidato que o Elmano já chega, como na pesquisa anterior, o Elmano na pesquisa lá do Big Data, do Real Time Big Data, o Elmano chega com o apoio de Lula a ficar em segundo lugar. Essas foram as pesquisas que saíram hoje para o governo do estado do Ceará. Sigam nossas redes sociais, Amadeu Maia. Fiquem por dentro e a gente vai ficar aqui mostrando para vocês, sempre que puder, esses números para vocês da corrida eleitoral no estado do Ceará. Fiquem por dentro e a gente vai ficar aqui no estado do Ceará.